Beleza rapaziada, olha nós aí pra começar mais um vídeo no canal O vídeozão hoje é do que? De entrega né mano Estamos nas entreguinhas na pizza, a carniça aí Fazer um vídeozinho de entrega pra vocês, um motovlog de entrega E... Já voltou o pezinho, nem vim, caramba E testar o microfone né, testar o microfone que eu comprei Comprei um microfone novo aí Vamos ver se esse microfone é bom, ó Fizeirinha tá aberta agora Fizeirinha aberta, fizeirinha aberta Aperta, aberta, aberta Tô testando hein Vamos aí rapaziada, vamos meter marcha nos vídeos aí no canal E vamos que vamos, trazer os motovlog pro YouTube de novo Vocês sabem que conteúdo de motovlog tá difícil né, do YouTube recomendar Mas vamos aí, vamos que vamos E o microfone, e o microfone, viseira tá aberta, vocês acham aí Quem tem a moral de comentar se ficou bom ou não o microfone Daqui a pouco eu faço um teste com a viseira fechada Embaçada mano, comprei o microfone Mas o suporte da câmera quebrou, aqui no capacete Você pode ver que a câmera tá um pouco mais, mais fortinha pro lado Quebrou o suporte, tem que comprar o suporte de novo aí Ah e também, suporte de R$50 tá suave aí Ó, vou fechar a viseira aqui, ver se dá uma diferença no áudio Viseira fechada hein E aí, melhorou, piorou, o microfone é bom ou não Será que são uns grauzinhos? Será que são uns grauzinhos de leves? Vamos ali numa ruazinha ali que é meio deserto Embaçado ficar dando grau aqui na rua Ainda mais agora, depois que os caras inventaram de fazer um arrastão Tive um arrastão aí semana passada Aí a casa caiu Tá difícil, eu ia achar uma rua vazia agora Então vamos tentar mandar uns grauzinhos daqui a pouco hein Daqui a pouco me manda uns grauzinhos de leve aí E aí, Marge, vocês acham aí? Tem que subir mais, descer mais? Deixa eu ver, acho que tem que subir mais Aqui não dá pra mim ver, mas... E aí? Marge, tá da hora Pô O cara tá vindo a milhão, vai meu truta, pode passar, vai Deixa eu ver se eu passar E aí, quem gosta de conteúdo de moto aí, de motovlog relacionado à moto E estiver assistindo esse vídeo aí, caiu de paraquedas aí, tá assistindo esse vídeo E o YouTube tá osso pra recomendar vídeo de moto, hein, mano Tá osso, motovlog, essas coisas assim, de grau E o YouTube tá difícil de recomendar Mas vai que ele recomendou pra você aí, mano Se gostar, acompanha nós, tamo junto, hein E aí? Vamos ver se sai um grauzinho de leve isso aqui Eita porra O grauzinho básico sai Agora o das manobras que já é mais difícil Então, rapaziada, é isso Eu nem me programei muito pra fazer esse vídeo Que é mais pra fazer um teste mesmo no microfone Pra ver se o microfone é bom Chegar lá na pizzaria ali, eu vou encerrar o vídeo Demorou? E vai vir mais vídeo de motovlog, hein Devia ter jogado neutro, né O painel tudo escuro ali Deixa eu ver se o neutro vai dar uma claridade aí E aí Sabadão hoje Tá fazendo uns 150 reais aí na pizzaria Até a meia-noite 150 dá pra fazer, tá suado Opa, é nóis Sabem onde que é essa região aqui? E aí retrovisor Ó, encontro da hora aí de moto Parzinho É osso de dar uns graus, rapaziada Aqui é osso, mano É difícil, viu Mandar uns grauzinho na rua Azul aqui é tudo movimentado O policiamento aqui é ostensivo Ainda mais agora, depois que teve esse arrastão Os caras fizeram uma arrastão aí semana passada Ixi Agora o bagulho doido, mano Não tô reclamando de ter polícia na rua, não Nada disso, mano Tô falando aqui pra, mano Achar uma rua assim, suave, se não grau Tá difícil Então é melhor nem ficar arriscando Nem vai Nem manda o grau na rua Nem manda o grau na rua É mais lá no Rodonel Mas o Rodonel também, tchau Já era, acabou Pelo menos por enquanto, né Pelo menos por enquanto A gente sabe como que é o Brasil Mas por enquanto esquece, tá osso? É ir lá e Já sabe, né Não tá mais igual antigamente Que você só ia Dava os seus grauzinhos e vinha embora Não, hoje Hoje É melhor nem ir Aí eu acabei de falar Na rua também não sou muito fã De mandar grana na rua Mano, eu nem sei da grana na rua Essa que é a verdade Eu fico no maior choque, velho Puta, a qualquer momento tem gente Vixe, não dá, mano Eu sou ruimzinho pra grana na rua Vou tentar mandar uma aqui Só pra par Eu ia, né Eu ia, não vai dar mais não Essa ruazinha aqui Em vez de quando eu mando uma A ruazinha do Grau mesmo era o shopping Pé do shopping é suave Tem uma rua atrás do shopping ali Deserto, deserto O shopping é suave Demorou, rapaziada Então testamos o microfone, o microfone está testado aí Será que esse microfone é bom mesmo? E é isso É nóis